O curso de engenharia mecânica da FUNORTE é referência na formação de profissionais para o mercado de trabalho. A engenharia mecânica está presente em todas as áreas de fabricação. O grande diferencial da engenharia mecânica da FUNORTE é fazer parte das engenharias integradas com a concepção de currículos flexíveis. Além da experiência de professores qualificados e uma infraestrutura com salas tematizadas, laboratórios com equipamentos modernos, biblioteca atualizada e informatizada, laboratórios de informática com livre acesso à internet, disponibilizamos ao acadêmico o plano Tudo pela Educação. Você faz o curso e paga no triplo do tempo de duração. Engenharia mecânica é na FUNORTE. Menor custo, melhor qualidade. Aqui, todo mundo pode estudar. Engenharia mecânica é na FUNORTE. Engenharia mecânica é na FUNORTE. Engenharia mecânica é na FUNORTE.